Boa tarde, pessoal. Gostaria de vocês verificarem que se realmente vocês estão me ouvindo, estão me ouvindo bem. Ok. Ok, web reunião, né? Eu pedi, usando essa ferramenta do Telesaúde, que eu estou, assim, constante e agradável pelo saber que, assim, tem bastante pessoas que estão online. Gostaria, no final, que todos tirassem suas dúvidas, aproveitar esse momento conosco, né? Tirar todas as dúvidas para que, a partir de janeiro de 2016, nós possamos estar iniciando o nosso calendário vacinal. Eu, na primeira apresentação, né, com vocês, só para lembrar nosso calendário que hoje, o atual que está vigente, né? Lembrando que essa mudança vai ocorrer principalmente no calendário vacinal para as crianças menores de um ano. Então, nós temos a BCG, hepatite, hepatite, apenta, vipvop, apneumo, né? E as suas respectivas doses. Como vocês podem estar olhando, observando, é só mesmo para um lembrete, para a gente começar a falar onde vai ocorrer as mudanças, o porquê das mudanças, o que vai alterar, qual é o benefício que nós estamos trazendo com essa mudança. E gostaria, sim, que vocês fossem anotando as suas dúvidas e que, assim que a gente terminasse a fala, que cada um apresentasse as dúvidas, a gente ir respondendo, tá? No slide, né, com o nosso novo calendário, a partir de janeiro de 2016, né, mas pelas redes sociais, pela internet, já estava havendo a circulação do novo calendário do ano de 2016, tanto que foram questionadas, enquanto nível estadual, o porquê do não repasse ainda aos escritórios e municípios, né? Primeiramente, como a coordenação geral do Ministério da Saúde, né, nós pedimos de uma reunião para tirar todas essas dúvidas e não ser repassada. Então, o Estado, como estratégia, está utilizando a webconferência com todos os escritórios e os municípios para poder vocês estarem, tirando todas as dúvidas e, assim, capacitando seus profissionais de saúde, tanto de unidade básica como nível municipal, tá? E aproveitar nesse momento, tá? Esse calendário é a partir do ano de 2016, de janeiro, tá? E aí, nessa situação, eu quero lembrar o seguinte. E quando se há mudança no PNI, quando nós falamos principalmente em sistema de informação, é deixar bem claro que o sistema de informação que utiliza tanto o CIPNI, os CIES, é tudo o sistema de informação que é feito pelo DataSus. Agora, em janeiro, é para se implementar as novas doses, troca de mudança de vacina, mas não sabemos se, a partir de janeiro, como vai ser realizada as doses aplicadas, como vai abrir o site para sistemas de informação. Isso deixar bem claro, porque estão se passando para a gente pedir inicial, o calendário de janeiro de 2016, mas estamos em fase de processo de adequação, tá? Lembrando que essa mudança foi a nível ministerial, né? Dessa forma, foi a partir da situação epidemiológica que o Brasil está passando, pela questão de informações científicas, estudos científicos foram até chegar nessas mudanças, tá? E para início, vamos começar já com a nossa coleomelite, né? O Brasil tem o Plano Nacional Global de Erradicação da Poliomelite 2013-2018, né? Que trata-se da erradicação da poli. E nesse processo, o Brasil já está bem avançado. Nós estamos no processo de erradicação para poder sair a certificação. Em 2012, já iniciou esse processo quando se introduziu a vacina inativada, a VIP. E para esse ano de 2016, está se acrescentando a VIP como terceira dose, né? Então, o nosso esquema, que é VIP, VIP, VOP, né? 15 meses, VOP, VOP, passará a ser de VIP, VIP, VIP. Ou seja, as três primeiras doses serão a vacina inativada, a VIP. E o reforço e campanha continuará com a polio, tá? Um grande avanço para o Brasil, tá? Enquanto, para ter a certificação da eliminação da doença da polio. E nós estamos nesse processo, tá? Lembrando que a VOP, ela é uma vacina trivalente com os três polivírus selvagens, né? Então, a partir de janeiro de 2016, vai ser acrescentado a VIP no sexto mês, como terceira dose. E será alterado, haverá mudança na VOP. Ela passará de ser, ela hoje é trivalente, passará a ser bivalente. Ou seja, vai ter somente a presença do polio vírus 1 e 3. Nessa época, a VOP foi disponibilizada a nível escritório, agora no mês de dezembro, tá? A polio, a VOP trivalente, tá, gente? Em 2015, nós estamos trabalhando com a polio trivalente. Foi disponibilizada aos escritórios, até os municípios, agora em dezembro. E teremos que estar utilizando ela até março de 2016. Ou seja, como está no processo de mudança de vacina da trivalente para a bivalente, nós temos um prazo para estar utilizada essa vacina, tá? E essa vacina vai ser utilizada até dia 31 de março de 2016. E os municípios que ainda tiverem a vacina trivalente em seus estórios, terá que descartá-los por inceneração e descarte desse resíduo. Ela não será utilizada, tá? A partir do mês de abril até julho, nós não teremos a vacina VOP, nem a trivalente, nem a bivalente. Mas lembrando que com a introdução da vacina VIP, na terceira dose dos seis meses, a criança já vai estar imunizada. Ela não vai estar correndo o risco de estar adquirindo a doença, desse risco eminente, tá? Só lembrando que como vai se passar para a vacina bivalente, nós temos esse prazo do mês de abril até o mês de julho, aonde não vamos estar utilizando a VOP. E na campanha, em agosto, será disponibilizada a todos os municípios a vacina, a VOP, bivalente, tá? Para isso, já foram feitos estudos que a criança com as três doses de VIP já está imunizada. Então, esse período que vai ficar sem vacina, não correrá risco nenhum. E quando se introduzir em agosto, somente ela estará imunizada pelo óleo vírus 1 e 3, tá? Vamos passar para a próxima vacina. Se eu estiver falando, se vocês não estiverem entendendo, por favor, eu gostaria que vocês mais tarde colocassem todas essas dúvidas, que a gente novamente volta, tá? Nossa vacina pneumocócica, né? O esquema básico de duas doses, dois e quatro meses, e reforço preferencialmente aos 12 meses, podendo ser administrado até os quatro anos de idade para as crianças de 12 meses a quatro anos, não vacinada, administrar a dose única. A Organização Mundial de Saúde recomenda-se o esquema básico de duas doses e reforço, tá? Então, ficará aos 12 meses a primeira dose, quatro meses a segunda dose, e o reforço poderá ser dos 12 meses a quatro anos, tá? Então, assim, se estendeu a idade para essa criança ser vacinada. Antes, não precisa ser somente aos 12 meses, pode se estender até os quatro anos, ok? Nossa vacina de hepatite A, né? Alteração da faixa etária para a administração de 12 meses para os 15 meses de idade. Essa modificação justifica-se pela necessidade de reduzir o número de vacina injetável, injetável, administrado em uma mesma visita ao serviço de saúde e o desconforto decorrente 10, tá? A idade de 15 meses são dose única, mas ela poderá ser realizada até os 23 meses, ou seja, se nós... ...da vacina de hepatite A, tá bom? HPV, nossa HPV, que foi implantada agora em 2014, né? Nossa mudança de esquema vai ser para duas doses de 0 e 6 meses, tá? Não sendo necessário a administração da terceira dose. O estudo recente mostra que o esquema de duas doses apresenta uma resposta de anticorpos em meninas de 9 a 14 anos de idade, na inferior, quando comparada à resposta imune. Isso é maravilhoso, né? Porque a nossa preocupação, a gente encontra o gestor, era de fazer como essas meninas voltariam com 5 anos após para tomar a terceira dose, né? Lembrando que se essas crianças que foram abrazadas no ano de 2014 e 2015 vão tomar a vacina de 0, 6 meses e após 5 anos, se elas retornarem à unidade de saúde com o cartão aprazado para realiza-se a vacina, tá? Não é que agora ela não vai ser feita. Se ela está no esquema de 3 doses ainda, ela retornar à unidade básica, a gente realiza a terceira dose. Nossa meningocócica ser conjugada, né? Administrar o reforço preferencialmente aos 12 meses, podendo se administrar até os 4 anos. Para as crianças de 12 meses a 4 anos, não vacinada, administrar uma única dose até os 4 anos, ok? Então, a nossa vacina, o primeiro mês, né? A primeira dose é os 3 meses, a segunda dose é os 5 meses e o nosso reforço com o ano, que pode se estender até os 4 anos de idade agora, tá bom? Lembrando, se a criança chegar na unidade e não tiver nenhuma vacina da meningo, fazer apenas uma dose até os 4 anos. Essas são as vacinas que foram somente essas que tiveram alteração no calendário, tá? Lembrando que o que se estendeu é para otimizar a ida à criança na unidade, tá? Lembrando a todos os profissionais que trabalham na unidade básica de saúde. Criança que vá procurar a vacina, não deixar se perder, tá? Não fazer a busca ativa. Se estendeu, né? O Ministério está adotando essa medida de se estender até os 4 anos para evitar aquela famosa, ah, não, são 4 picadinhas e a mãe não autorizar a fazer. E aí tem vocês usando um bom senso de atrasar, né? Durante esses 4 anos, que de 1 ano a 4 anos, vocês terão a criança dentro da unidade, tá bom? E lembrando que, principalmente, aos 15 meses, que nós temos já uma quantidade de vacina que são injetáveis, vai chegar o momento que não teremos nos 15 meses, se você colocar e atrasar a maioria dos 15 meses, você não vai ter nem via, via de administração, porque todas já vão ter sido realizadas. Então, isso cabe ao bom senso de cada profissional que está atuando na sala de vacina, mas nem por isso deixar de fazer a busca das crianças faltosas, porque a partir do momento que a gente é a praza, o retorno tem que estar ciente e fazer a busca, não deixar somente os pais e levar as crianças à unidade. Lembrando também, eu vou aproveitar o momento de estar repassando algumas informações enquanto nível de epidemiologia, enquanto as doenças... Então, como a apresentação é uma apresentação curta, eu quero só lembrar a vocês da situação epidemiológica que o Brasil está vivendo. Lembrando que essa introdução, a mudança do calendário, principalmente da polio, é devido ao nosso plano da erradicação da poliomielite. O Brasil, desde 1980, vem trabalhando com campanha de vacinação da polio. Antes, a gente trabalhava com dois sábados, onde fazia-se campanha. Hoje, se trabalha somente com um sábado para a campanha, a polio e o outro. A gente busca de faltosos com a multivacinação, mas não podemos deixar de estar vacinando, de fazer essa busca, porque a qualquer momento nós estamos ainda com o vírus circulando, a polio vírus, em dois países, o Afeganistão e o Paquistão, que estão circulando. Lembrando a nossa situação dos refugiados, então, vão protegendo essas crianças. Nós temos as vacinas aqui disponíveis, então, eu quero que vocês não deixem de ser vigilantes a princípio de tudo. Para a questão do sarampo, nós estamos com a cobertura da tríplice viral. Lembrando que o Nordeste saiu de um surto agora de sarampo, mas, em qualquer momento, também, se continuamos com as baixas coberturas, nós podemos criar os bolsões e, novamente, tem a reintrodução do sarampo, principalmente no estado. Ok? E agora a gente pode abrir para as perguntas? Certo. Pessoal, então, eu vou começar com as questões pela ordem com que elas foram colocadas. Então, o Antônio, para onde ele pergunta o seguinte, em agosto vai ser campanha de vacinação e não mais campanha de multivacinação e atualização da caderneta de vacinação da criança? Essa é a dúvida. Certo. Agora, no final do ano, em novembro, o Ministério já passou uma prévia para as datas das nossas campanhas. E agora, em agosto, está para ser a poliomielite. E, até o momento, eles não colocaram a multivacinação juntos. estão tentando ver uma situação de não estar trabalhando as duas campanhas juntas, somente a colio. Então, está para agosto. E lembrando que... Eu queria perguntar. E lembrando, simplesmente, que, assim, a colio vai ser em agosto, mas nós temos a influência que é em abril. Por isso que a introdução da vacina VOP vai ser na época da campanha, em agosto. Eu não estou te perguntando. A NID de Mondonópolis faz a seguinte questão. Alô? Em relação ao HPV, as meninas que receberam a primeira e segunda dose, nesse caso, irão receber também a terceira? As crianças que foram vacinadas em 2014 e 2015 e foram aprazadas para daqui a cinco anos, retornarão à unidade e receberá a vacina. Ok. A equipe de quatro marcos então faz a seguinte questão. Será enviado documento informando até quando será realizada a VOP trivalente? Será sim. Esse primeiro momento foi para esses questionamentos. Em alguns escritórios foram passadas a nota, a nota informativa que o Ministério repassa, mas ainda não está com as datas previamente. Eu gostaria, por isso que eu resolvi fazer essa web para tirar as dúvidas que assim vai ser documentado em relação às datas. Ok. A Maria Inês, então, de Campos de Julho, diz o seguinte. Campos de Julho gostaria de saber sobre esquema vacinal. Febre amarela, se faz a primeira dose com nove meses, depois com quatro anos e o próximo agendamento seria a cada dez anos? Nossa, a febre amarela. A febre amarela hoje está, os estudos científicos, através de notas, nós sabemos que hoje foi comprovado que apenas duas doses o corpo, o organismo já faz uma soroconversão para a febre amarela. Então, crianças que nunca vacinavam, com nove meses e quatro anos, não havendo a necessidade de vacinar em cada dez anos mais. Se a criança chegou na sua unidade sem nenhuma dose, ela vai realizar a primeira dose e depois de dez anos realizar a segunda dose. Ou seja, na sua fase, na sua vida por completa, o indivíduo só vê a necessidade de ter duas doses de febre amarela. Se ele pegou, se é criança, entra com nove meses e quatro anos e somente se ela só tem uma dose, só recebeu uma dose lá com nove meses, eu vou realizar a segunda dose com dez anos. Ok. A Fabiane faz a seguinte questão. Com relação à vacina tetraviral, a previsão de quando retornará à sua administração? Boa pergunta. Eu não sei que vocês me perguntaram que é um momento também de esclarecer. O Ministério da Saúde ainda se encontra com as dificuldades que todos nós estamos cientes que nós estamos participando dela em envio de imunobiológico. ainda não há uma... A questão dos imunobiológicos ainda não estão resolvidas. Nós ainda vamos trabalhar com nossos estoques estratégicos. A vacina tetraviral ainda não há uma previsão para retorno dela. Vamos trabalhar com a trípsia viral mais a varicela para poder efetivar a tetraviral. Ainda para 2016 não tem um indicativo de quando será normalizado. Ainda dependemos dos laboratórios produtores. Temos vacinas que não estão sendo encontradas em lugar nenhum do mundo, principalmente a DTPA, nossa realidade, não se encontra nem... As clínicas particulares têm estado que estão tentando ver de onde sai, se tem como comprar, mas não há produção da vacina. peço aos gestores municipais que estão online que continuem fazendo estratégia de otimização tanto para a BCG, para as multidoses, para a tetraviral, quem ainda tem ideia de trabalhar com a trípsia e a varicela e continuar otimizando, continuar fazendo estratégia de otimização. A Cleusa, ela pede para responder a seguinte questão. E o monitoramento, ele não vai ser digitado? O site já está aberto desde a semana passada para a digitação. Já foram repassadas essas informações. Já pode estar digitando, sim. A presença de todos é que cada um venha, entre a PED e a teleconsultoria. Como o Berdo colocou, é muito, muitas questões, principalmente quando se fala em sistema de informação. E gostaria de agradecer e que em janeiro de 2016 a gente inicie já essas nossas novas mudanças, consiga efetivar o calendário. Para os municípios, o pessoal dos escritórios, eles são profissionais bem aptos a estar também respondendo a todas essas questões. Vocês podem estar entrando em contato com os escritórios, os escritórios vão entrar em contato comigo. Estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada.